Vim contar um caso de racismo que aconteceu comigo. Eu estava voltando de um baile na Penha e resolvi parar na pastelaria para comer. E resolvi também perguntar a uma cliente que chegou junto comigo se o pastel estava quente. Eu não consegui fazer a pergunta, ela correu, começou a gritar, dizendo que eu estava tentando roubar ela. E eu estava dizendo que não e disse que ela estava tendo uma atitude racista. E nessa discussão ela foi, correu para a estação da Penha na entrada, na subida da escada, abordou um homem. Esse homem se identificou como filho dela e continuou essa discussão até que eu resolvi procurar uma ajuda de um policial. E um policial perguntou se eu sabia o nome dela ou o endereço e disse que não. E ele disse que não poderia me ajudar. Então, eu resolvi ir embora e depois eu procurei uma delegacia para denunciar o caso. Mas é sempre muito desconfortável você fazer a sua denúncia porque a polícia não está preparada. Mas mesmo assim eu denunciei e estou acompanhando o caso. E eu acho que é super importante que todos tenham essa atitude de denunciar todos os casos de racismo para que essas pessoas racistas possam, de alguma forma, serem penalizadas pela atitude delas. E aí E aí E aí